Olá, os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, vamos dar uma olhadinha nesse informativo. Cartão de crédito Agora Visa Infinity, olha, agora tem um cartão Black Visa Infinity. É sobre a Agora Investimentos, a Agora Investimentos foi fundada em 1993 com foco no mercado financeiro e faz parte do grupo Bradesco. O seu primeiro cartão de crédito foi lançado oficialmente em agosto de 2022 e eu fiz uma matéria na época citando os vários problemas de lançamento. A pessoa do blog falando, eu mesmo não conhecia nenhum agora, mas é interessante ir aprendendo. Quatro erros no Agora Investimentos comentou ao lançar o seu Visa Infinity, foi da outra vez que ele escreveu sobre isso. A Agora Visa Infinity é o único cartão de crédito oferecido pela empresa e se inspirou na XP Visa Infinity, o primeiro cartão de uma empresa de assessoria de investimentos. Atualmente, há vários cartões de assessoria no mercado e nenhum conseguiu se destacar, são eles. Vamos ver quais são, eu só conheço o da XP, o do Rico, o do BTG, vamos lá. Agora Investimentos, o Agora Visa Infinity, XP Investimentos, o Visa Infinity que está bem famoso, é muito famoso mesmo. Moda Mais, Moda Mais Visa Infinity. BTG Pactual, BTG Pactual, Macha Card Black. Rico Investimento, Rico Visa Infinity. Genial Investimentos, com o Genial Macha Card Black, Sufisa, Sufisa, Macha Card Black. Sufisa também tem o cartão Black. Mas daqui, o mais famoso daqui, eu já posso dizer a vocês que é o XP Investimentos. Ele está super destacado. Agora Visa Infinity, informações gerais. O Agora Visa Infinity é o melhor e único cartão oferecido no Bradesco. Os melhores cartões são Bradesco, Altered, Visa Infinity, isso aqui é para os clientes exclusivos. Bradesco Visa Infinity. E Bradesco Visa Infinity, Macha Card Black. Para os clientes também de alta renda. Esse Bradesco Elo, Naquim, também é para alta renda. O Bradesco Elo, Dines Club, também é para alta renda. E o America Express, The Platinum Card, é também ali entre alta renda também. Esses cartões estão disponíveis apenas para quem tem conta na Agora Investimentos. O processo de solicitação não é transparente, mas imagino que seja necessário o investimento. Anuidade do titular, 1188. Em 12 vezes, que é 12 parcelas de 99. É gratuito no primeiro ano. No primeiro ano não paga anuidade. Anuidade do adicional, 594. Em 12 parcelas de 49,50. É importante destacar que os benefícios são sempre para o portador do cartão. Seja titular ou adicional dos cartões. Tem os mesmos benefícios, mas é o titular que é responsável pelo pagamento da fatura. Idade mínima, 18 anos. Idade mínima, para adicionar 12 anos. O valor da anuidade pode ser reduzido até o custo zero. Para isso, você precisa de 50 mil investimentos. E gastos de 7 mil por fatura. Embalagem. Não tenho imagens do kit de embalagens de boas-vindas. Que é do cartão. Quando o cartão chega pelos correios. Programa de fidelidade. Eu posso falar um da XP e um da Rico, porque eu tenho o que eu fiz, mas o meu não é de crédito. É o da conta, mas é o mesmo cartão de crédito. E a embalagem bonitinha da Rico e do XP. Programa de fidelidade. O programa de fidelidade chamado Programa Agora oferece cashback dinheiro de volta. Ao investidor de milhas aéreas, você receberá até 1% de cashback na sua compra no momento da adesão ao cartão. Você opta pela forma como receberá o dinheiro de volta. O crédito pode ser feito automaticamente em um fundo de investimentos conservador e com liquidez diária. A outra opção é o crédito direto na conta. É possível alterar a opção a qualquer momento. Esse valor é muito mais baixo se comparado aos cartões que acumulam pontos milhas. Ou seja, você vai ter o lucro muito maior usando um cartão que acumula pontos como o BRB Lux Visa Infinite. Que é o que mais pontua. Em matéria de pontos, apesar de que também ele é de metal, ele é do banco BRB Lux, ele é bem top assim. E ele ganha para muitos cartões de anuidade muito cara. Porque ele é bem... a pontuação dele é monstro. Ele sempre ganha para os cartões. Benefícios e seguros. A Visa é quem oferece a imensa maioria ou totalidade dos benefícios. Os bancos têm autonomia para oferecer benefícios extras. Mas isso gera um custo extra e normalmente envolve parceiras que não são muito interessantes. É importante destacar que os benefícios do Visa Infinite são iguais para todos os cartões emitidos no Brasil. E estão pouco em pouco importa o Banco Amissu. Porque é como a Mastercard. O Mastercard Black tem um monte de coisas que ele te oferece. Se não me engano é 14 ou é 15. E a Visa também tem a mesma coisa com algumas coisinhas diferentes. Esses são todos os benefícios oferecidos pela Visa Infinite. Então eu não vou ler porque tudo isso aqui é o que se oferece em todo cartão. Proteção de compra, Segunda Emergencial, Médica Internacional, Visa Medicolar. Tudo isso aqui é oferecido em todos os cartões do Visa Infinite. Como também na Mastercard, eles tinham um monte de produtos que é oferecido. Pronto, lá na XP, fora isso aqui, a XP acrescentou um Cash Invest. Que é um Cash Back em dinheiro investido para você. Que ela já te oferece. Já no Mastercard Ultravioleta, eles te dão uma pontuação que não é pontos, é dinheiro. Tudo que você compra gera uma pontuação, mas que é em real, que vai para um local, num aplicativo, que fica lá rendendo 200% de CDI e fica aumentando o seu dinheiro. Você vem comprando e vai aumentando. Para mim, é um dos Cash Backs bem interessantes, né? Porque é logo em dinheiro, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas apesar que lá você também pode trocar por passagem de avião. Mas claro que é melhor o dinheiro, né? Eu acho. Agora, oferece 50% de descontos na corretagem para clientes do cartão de crédito para investir no mercado de ações. Pelo app e pelo site. Então, falando mais um pouquinho desse Cash Backs, lá no C6, são várias formas também de usar o Cash Backs. O meu que eu tinha lá do Carbone, eu troquei o meu por dinheiro. Eu tinha uma boa pontuação, passou quase 4 anos. Aí, antes de eu me operar, eu peguei minha pontuação e troquei por dinheiro. Fui tranquilo. A Visa oferece 3 formas de acesso à Sala VIPs para o Visa Infinity. Long Key, não oferecido pelo Bradesco nesse cartão. Aqui já está avisando, aqui não foi, foi retirada essa parte. Priority Pass, não oferecido pelo Bradesco nesse cartão. Mais uma Sala VIP tirada. O Visa iPod Company é a plataforma de viagens da Visa, que, entre outros benefícios, promove acesso às Sala VIPs através da Dragon Points. O concorrente chinês do Priority Pass e o Lock Key, que oferece mais de 1.300 salas livres ao redor do mundo. Nesse cartão, você tem 4 acessos gratuitos por ano para o titular e os adicionais. Os demais acessos são pagos e custa 32 dólares por pessoas, como uma compra internacional. Você pagará em OF de 5,38%. E a cotação do dólar americano do dia a dia. Vale destacar que esse cartão não oferece acesso ao Bradesco Cartão Longe e às salas VIPs parceiras no Brasil. Em 2022, foi aberto o Visa Infinity Longe no aeroporto de Guarulhos. O acesso é apenas através do Visa e Port Company. Você também terá acesso a mais consumo da sua conta anual. A mais consumo da sua conta anual. O Splendid Daily, que é aquelas taxazinhas que é cobrado no acesso à sala. Você poderá usar o seu cartão para compras no exterior, ou seja, na Argentina, Estados Unidos, ou em qualquer lugar do mundo. Neste caso, você será taxado em impostos sobre a operação financeira IOF de 5,38% taxa ágil do banco em cima da cotação do dólar comercial PTXA. O Splendid Daily é a diferença entre a taxa interbancária e a taxa cobrada pelas instituições financeiras. Posso afirmar que é a porcentagem que o banco deseja lucrar em cima das suas compras. Então, se você tem um agora Visa Infinity, pagará 5,5% de Splendid e 5,38% de IOF. Isso significa que todas as suas compras internacionais custam 11% mais caras. Conclusão, o cartão agora Visa Infinity não se destaca no mercado por oferecer cashback, que é consideravelmente pior do que o milhas aéreas. E tem apenas 4 acessos gratuitos a salas VIPs por ano. Então, há cartões fáceis de conseguir com maior pontuação e mais acesso a salas VIPs, como é o cartão C6 Bank Carbon Mastercard Black. Se você procura o Visa Infinity sem anuidade para ter o banco, pode pedir também o Visa Infinity Speed. Está vendo que é o que eu falei a vocês, que está bem destacado no mercado, como o Visa. No Santander, você pode tentar o Unique, o Unilimitend, que durante a promoção bateu, ganhou, oferece respectivos 5,5 pontos por dólar. No caso, o Unilimitend tem uma dupla oferta e você tem acesso ilimitado e gratuito às salas VIPs. Essa é a pontuação aqui do bateu e ganhou. Depois que você junta a pontuação, que você escolheu os valores que você vai gastar, aí você troca por dinheiro, que eu troco por dinheiro na minha fatura do bateu e ganhou. A partir dos 100 mil, em investimentos, você pode conseguir o BRB Lux Visa Infinity, que é o melhor cartão de crédito do Brasil. E é imensalmente superior ao agora Visa Infinity, que o BRB tem boas opções de investimento. É muito bom mesmo. Bom, é isso aí, gente. E o BRB está batendo todos os cartões. Eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal e ver que tu faça a compra e ser feliz. Moderninha Smart 2 com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha 12 de R$24,90. Nesse link você pode comprar qualquer uma das máquinas do mercado, o PagSeguro são 5 e o PagSeguro são 6. Eu peço a vocês que embaixo, que vejam os comerciais, quando você ver os comerciais do canal, peço a vocês que se inscrevam no canal. Quando você se inscreve no canal, dá um likezinho, comenta, você ajuda o canal. Um grande abraço, tchau, tchau.